Como cês tão? Parece que eu tô falando cês tooooooo Pera, o que tem nessa garrafa? É a Bat Bebida Que faz o Batman não conseguir dirigir a moto É o Pilots of Dark Water De... De Super Nintendo original E tem uma coisa muito legal atrás Que é aqui É o número 59 E... O Vide Game Locadora Que era a locadora do meu pai Esse... Cadê? Cadê o Sonio? Ai, não consigo apontar o Sonio Meu Deus, tá sujo, ai! Senhor Wilson, como que eu conquisto uma gatinha? Você se inscreve com o Twitch Prime Não vê propagandas Use emoticons maneiros Que as gatinhas pilham Não, zoeira, não faz isso não Não fala pra ninguém que eu também falei isso pra você Ele é aquele tipo de filme que o final estraga tudo Nossa, a Moriá espirrou alto pra caramba, ele pegou o microfone Não tem mais rentão, a Moriá está sempre no quarto ao lado Essa live é uma live de gameplay Como assim não tem mais rentão? Eu comando aqui, eu coloco rentão quando eu quiser Oh, não era pra ter visto isso Eu adoro essa imagem e irei defendê-la com todas as minhas forças Nossa, velho, eu tô quase pensando em resetar o jogo Tô indo mal Caro, onde você compra jogos antigos pela internet? Essa pausa foi engraçada Onde eu compro jogos antigos? Na Game Tech Zone Opa, oh, errei Na Game Tech Zone É um bom lugar pra você procurar jogos Tem as feira dos pássaros Ou a ra-assaros Eu comprei esse negócio em outubro Ainda tem que esperar uma hora FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Eu não sei, a gente finge que sabe o que tá fazendo. Eita porra, começou. Oh, meu consagrado, bom dia pra pegar... Fala, Alavis, o meu consagrado, tudo bom? É hoje o dia de pegar doença sexualmente transmissível. O bot lê DST? Uau, o bot lê, meu, caramba! Eu achei que o bot ia falar DST. Caralho, o bot lê DST. Stones! Holy shit, o bot sabe o que ele faz. O bot é muito mais inteligente do que vocês pensam. Quando o bot é esperto, você se arrepende na hora do que você escreveu. O bot sabe o que faz. What a great game. Quick, 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 quick. Cadê o... Joint plug. O lugar que eu bico também não vai dar mais um cara. Joint plug. Posso enfiar isso em mim agora? Undertale, é famoso pra caramba. É, mas ninguém liga mais. Algumas pessoas ligam. É cult. O negócio é ruim. Você fala que é cult. Oh. Boa. Os outros filmes que são melhores que ele. É verdade. Gostei. Solve verdades. Valeu, Alex Souza, pelo 1, pila e 2. O filme do Uou é bom... É mesmo? Caramba. O filme do Uou. É que aqui não estourou muito, mas dizem que na China bombou pra caramba. Sabe o que que bombou na China também? Corona... Era o que era. Ah, você é tão previsível. Você é incrível. Você é o máximo. Você sonha ou navega. Você... A moça tava me elogiando demais. Sempre contém tornado. Estraga os tornadoes... Uh, inferno. Tornado rápido. Não. Fuck. Harry. O tornado destruiu as crianças, Harry. E mesmo assim elas continuaram andando. Como se você não fosse o problema, Harry. A speedrun foi um fracasso, Harry. Um fracasso. Você é uma falha, Harry. Um bruxo falso. É um otário. É um trouxa. É um babaca, Harry. Cookie Hold. Saia de Hogwarts. Menos 10 mil pontos. Por que que eu comecei a xingar o Harry? Por nenhum motivo eu não sei. Mas as crianças morreram. Droga. Foi o que eu falei. Sempre quando tem tornado, vai primeiro no tornado. Eu não fui primeiro no tornado. Deu nisso. Morri. Quer dizer, eu não. As crianças morreram. Mas super-homens se importam, né? A cerimônia do prêmio Nobel... Em qual cidade? Copenhagen. No... No... No chocolate. Vamos ver quanta... Qual vai... Qual pergunta que... Eu tô igual o Luiz Gustavo Moraes. Eu não sei de nada mesmo. Oslo? É uma cidade isso. Seus merda! Ah, caralho. Ele tem que voltar tudo. Puta, que pariu. Eu lia o pessoal falando... Um monte de gente falando... Oslo, Oslo, Oslo. Aí eu não sei se você estava dando risada por causa do nome. Ou se... Nossa, agora tem outras. Puta, que pariu. Eu não quero mais fazer isso. Vamos jogar no jogo. No momento que você tirou a blusa, Moriá disse... Ué. Ué? Um ué. Ué? Ah, entendi. Você disse coisas. Eu disse coisas. Não. Todo mundo pode reger esse poder. Todo mundo tem... Um herói de verdade. Um cara sem nota 10. De primeira... Jesus. Oh, shit. Eu vou ter que fazer em inglês agora. Obrigado, Ancient Dragon, por subscrever com o seu Twitch Prime. Agora, veja a live stream sem as ads. E use the emotes. The girls love guys. Use emotes. Cool emotes. Bring you cool chicks. Yeah. And your friends gonna like too. Pause, break. Pause, break. Brrrr. Já volta, galera. Rapidão. Eita, porra. Joel Santana Provis. Quem é Joel Santana? É o cara do Vime Sauce? Ah, não. É aquele cara que fala... You bring cash with me. You bring cash with me. You bring cash with me. Tá feita aqui a campanha Wilson no UTC. Comentem lá no vídeo do Marcos Cabo. Chamaram todo mundo do universo menos eu. Eu sou cult. Mentira. Sou cult demais. Mentira. Mentira. Você só não foi porque você não estava em São Paulo no dia. Foi durante uma BGS, uma... Bom, eu não sei. Ai, todo mundo que é da capital é privilegiado. Verdade. Um bando de burguês safado. Tá coubendo, tá? É só você chegar. Você tá meio cortadinha lá, ó. Tem que chegar lá. Grudar mais. Ai, eu tô bem no meio do... 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 Sofá. O pau do... Do sofá. O pau do sofá. É. Você simplesmente não pode entrar no meio do pau. O grupo U2. U2 é canônico no universo do Mega Man? Caramba. Que merda. Então eu vou acrescentar porque eu não vou saber mesmo. Ah. Deixa eu onde eu... Ô. 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 Quase morri, meu. Calma aí, gente. Eu tô nervoso. Aconteceu coisas. Filho da... Ninguém me bateu. Ninguém me bateu. Que fodido. O Gugu, o Tabe... O Tabe... O Tabe Maguire faz mais entregas. Perguntou qual que é o personagem que você mais gosta de fazer. Eu acho que é o Odiador. É o mais legal. Mas ferra muito a garganta. Ferra... Isso é o problema. Ferra muito a garganta. E eu não posso... Não dá pra falar baixinho. Por isso que eu não faço em live. Porque geralmente eu faço de madrugada as live. Que força é essa? Por isso o Juninho chegou. Que força? Que força é essa? Que força é essa? Isso não é gerar isso? É que não pode falar palavrão? Eu acho que você podia falar... Em cada vídeo você fala uma coisa diferente em vez de... Entendeu? É engraçado porque o Odiador... Eu liguei o foda-se pra regra e falo que porra é essa em todo vídeo. Nunca tô brincando. Tipo... Que força é essa? Que força não... Que rola é essa? Até começar falando... Que rola é essa? Que rola é essa? Amo esse jogo puta merda. O Phelps ama esse jogo. Eu não tenho Phelps aqui porque eu só tenho GIFs de qualidade. Megaman voltando depois do Enem. Ele vira pro Ro e fala... Ro, não vai dar, meu. Não vai ter emprego bom. Não vai ter faculdade. Cadê os peda... As bolas... Do Lex Luthor. Au, au. Você dá muito valor ao seu tempo isso. Eu não. É que eu tô grana já, a música. Tá bom. Você não precisa fazer com a boca a música. É quando... Desculpe. Quando já tem... Aí faz... Oh, desviei. Uou, nice. Nani. Ai, chavo. Ai, chavinho. Eu gosto do... Ai, chavo. Ai, chavo. Checo bendo no top. Nossa, velho. Quer uma dica? Eu vou dar uma dica muito boa agora. Clipem isso porque vai ser muito boa essa dica. Quer conhecer a casa? Assista todos os vídeos dos nossos canais e nos sigam no Instagram e vejam as nossas histórias. Ó. Vou dar um top aqui. Alá. Igual a Mel faz, ó. Ó. Isso é stonks. Stonks. Top. Só isso. Stonks. Parece um insulto. Ou coxinha. Ah, coxinha. Não sei. Perdoe. Milan. O nome dele era Milan? Que nomão. Um herói de verdade. Um cara de cada vez de primeira... Mandei uma mensagem pro Canella te mandar um abraço. Parece que o jogo virou ou não é mesmo? Ah. Aí sim, eu gosto. Nossa. Eu tava de vida cheia. Ah. Mano, eu não acredito. Eu tava de vida cheia. Aí o cara me matou com o choco. Ei, cheia. Onde está os outros? Eu quero saber só do cheiro. Ei. Eu estou muito cansado. Minha garganta já não tá ajudando muito. Esse lugar parece que é um laboratório pré-histórico. Porra, não tanto assim. Porque na pré-história não tinha laboratório. Você pode encontrar um trans-server. Ah, ok. O pessoal é moderno. Agora essa parte é muito engraçada. O chefão tá muito puto querendo me matar. Eu falo, você não pode me impedir. Eu vou resolver os computadores. Calma aí. Calma, meu. Não fica pistola não. Não. Deixa eu mexer no computadorzinho. Está na minha frente. Aí, pronto. Se não me engano, tem mais um computador ainda. Eu só mexi em dois. Não são três? Não. Eu queria dar um abraço no programador. Aí, agora. Explode a parede por algum motivo. Agora o chefão tá muito puta que eu falo. Não, não preciso ir com você. Tchau. O Leonardo Caprio mexendo no Zap na piscininha com a mulher dele querendo ver o que ele tá fazendo. Zap aí, consome as energia. Muito puto. Pelégulas é real e ele pode te perseguir. Não interessa o quão... Se você pôr o Pelégulas na minha cara, fica certinho. Muito bom. Tchau.